O desporto está cada vez mais em voga, mas se aliássemos o desporto às novas tecnologias, seria uma bela aliança, já que o símbolo dos Jogos Olímpicos tem cinco. E é precisamente o que os investigadores do Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humanos estão a desenvolver. Estar mais perto das camadas desportistas de norte a sul do país, apoiar o desenvolvimento dos talentos e melhorar a formação desportiva e técnica dos treinadores é o principal objetivo desta investigação. É uma estrutura de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico que visa fundamentalmente apoiar o movimento olímpico na sua vertente mais educativa, social e cultural. Este apoio vai se sentir sobretudo do ponto de vista do desenvolvimento do talento desportivo e da formação de treinadores. Aquilo que pretendemos é ser uma estrutura que acompanha de muito perto tudo aqueles que são os potenciais talentos em Portugal. Isto também se faz através de um anexo ao programa Talentódromo que o CIDES tem, que funciona do norte ao sul do país e que faz esse acompanhamento dos talentos esportivos. E funciona também com o apoio ao Programa Nacional de Formação de Treinadores, através da ligação que vamos ter ao IPDJ. O Centro de Investigação já iniciou uma pesquisa, desta feita mais centrada na área do futebol. Contudo, tem bagagem para outras modalidades, menos divulgadas do ponto de vista social. Focam-se em estudar o comportamento coletivo dos jogadores. Para isso, o recurso a novas tecnologias tem sido importante nesta investigação. O drone vem agora dar-nos um contributo mais visual, ou seja, percebermos de uma perspectiva quase que aérea, que é aquilo que nós tentamos simular com os nossos softwares, ou seja, visto numa coletividade, como é que os jogadores se relacionam, identificar algumas características de jogo que num plano mais inferior não conseguimos. E até porventura mostrar aos nossos alunos como é que eles se relacionam uns com os outros e o que é que poderá estar a correr menos bem, ou o que é que eles estão a fazer de bem para salientar esses pontos de jogo. Estamos a falar de tecnologias como sistemas de GPS que medem o posicionamento, a carga física interna, a carga física externa que os jogadores e que os desportistas são sujeitos. Estamos a falar de células fotoelétricas, plataformas de força. Estamos a falar de drones que captam imagens aéreas para fazer melhor uma análise do jogo e para ter outros planos de interpretação dos jogos. Estamos a falar de sistemas de ténis de mesa que automaticamente detectam o barulho da bola e detectam o tempo em que o serviço é realizado. No meio de todas as ajudas e materiais ao dispor, a equipa depara-se também com algumas limitações, nomeadamente no que toca a estudar os campos de elite, onde não têm autorização para filmar, apenas podem intervir em treinos e jogos amigáveis. Não conseguimos utilizar esta tecnologia em competições oficiais, porque as federações não autorizam. E o que é que nós fazemos? Nós temos parcerias com empresas internacionais que fazem tracking automático dos jogadores, portanto são algoritmos patenteados, eles recolhem a informação profissional de todos os jogadores, cedem-nos esses dados e nós trabalhamos a partir daí. Portanto conseguimos, para além de manipular situações como os GPS, criamos situações de treino, como controladas. Também temos dados oficiais, de jogos oficiais, que não são recolhidos por nós, nós simplesmente utilizamos esses dados para aplicar. O CIDESDA é um centro de investigação, constituído por oito instituições do Ensino Superior Português, de norte a sul do país, e servirá de apoio ao programa Talantódromo, que está agora em Vila Real. Também o apoio do Comitê Olímpico é fulcral nesta investigação. Portugal já tem apoios para os atletas olímpicos, mas para esta estrutura intermédia faz com que os desportistas pré-olímpicos se sintam mais apoiados do ponto de vista científico e de preparação desportista.